Super Fiat Bom que vamos porque começou a nova temporada de preços baixos aqui na Super Fiat e você não pode nem pensar em perder. É agora que você vai comprar um Fiat 0km. Vem pra cá porque olha, tem preços e condições especiais pra toda a linha. Mônica, nova temporada de preços muito baixos. Isso aí, adoro. Então vamos lá, vamos começar pelo novo Uno Vivace Duas Portas que você sabe que tem preço incrível aqui na Super Fiat. Além de ser um carro de excelente custo-benefício. Lançamento, um carro de custo-benefício 1.0, duas portas, um carro super econômico. Você vai comprar por apenas R$24,490. Olha o preço, Mônica. R$24,490 ou você pode financiar com taxa de R$0,99. Gente, que fácil, hein? Preço e taxa. Você vai dar uma entrada e vai ficar com prestações de R$439 pra você levar o novo Uno Vivace pra casa. É legal demais, tem que correr, mas tem que correr, não pode perder porque senão você já sabe o que acontece, não é? Eu arranco você daí e vem logo o Super Fiat em dois endereços. Essa loja da Manoel Ribas, próximo ao portal, Tibagi com Visconde Guarapova, com estacionamento no centro. Eu sou a maior comodidade, o telefone pras duas? Pras duas, 32219000 ou o nosso site fiatsuper.com.br. Pra você, Super Fiat, vem! Tchau, tchau, tchau.